O que é a felicidade? 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 Não dá um fardo, não dá um peso para ninguém, a não ser aquilo que ela pode suportar e levar. Por que dizer que Allah dá para a pessoa mais do que ela pode suportar, está dizendo que Allah não sabe o limite das pessoas e dos humanos. O que é a felicidade? 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 O... Tudo isso? Tudo aquilo que o islam exige? Como normas? Como normas? Como regras? Tudo isso está dentro da capacidade de todo ser humano. Imagina se Deus iria mandar uma pessoa fazer algo e isso fosse desumano. Jamais. Está querendo dizer que Deus não sabe a capacidade dos seus servos? Ou está querendo dizer que Deus não sabe o que está mandando? As duas coisas são perigosas. Agora sim. Agora sim. Tem exceção. Eu não posso rezar. Eu não posso jejuar. Eu tenho problema. Aí é diferente. Mas a princípio, tudo aquilo que o vasconatário legislou no seu livro, e legislou através da Sunna, do seu mensageiro, tudo isto está de acordo com a capacidade de todo ser humano. É isso o teclifeu, o xerraí. É o teclifeu, o xerraí, o xerraí. Contra aquilo que há sobretudo, como as pessoas? O que significa? O que significa? Ma açaaba com os cair, ou o xerraí. Aquilo que aconteceu de bom Ou de ruim pra você Foi, se Deus mandou pra você É porque Deus o que? Sabe que você suporta Deus jamais iria Mandar Aquilo que você Não gostasse de infelicidade De tristeza, de pobreza De doença, de morte, qualquer coisa Se você não Suportasse Se você recebeu isto É porque suporta E Deus está livre Da pessoa imaginar Que Allah vai mandar pra um ser humano Aquilo que ele não suporta Então Allah não sobrecarrega Nenhum ser Seja nas ordens, as normas religiosas A não ser Aquilo que ele suporta E Deus não sobrecarrega Nenhum ser Naquilo que é o destino Naquilo que não há escolha dele A não ser Aquilo que ele pode suportar Porque Allah, subhanahu wa ta'ala Os nomes de Allah Al-Hakim Os prudentíssimos Al-Alim O que sabe de tudo Então esse versículo 286 Da segunda surata do Corão O último versículo Leia os dois últimos versículos Da surata al-Bakara Antes de dormir E Deus sabe mais E Deus sabe mais Wassalamu al-Bakara E Deus sabe mais E Deus sabe mais O que é? Então eu vou usar